Hoje vamos falar sobre a melhor opção de pneu para maquinário industrial, roda-vinheta. Quando falamos em empilhadeiras, o melhor pneu é aquele que sabemos aonde vão ser corretamente aplicados. Ou seja, precisamos saber diversos detalhes. Conta pra gente quais são os principais, Peter. Os principais são tipo de piso, tipo de equipamento, quantos turnos serão trabalhados e horas por dia e por turno, distância de percurso e daí volta, carga média de trabalho e velocidade máxima durante a operação. Pausa pro print, porque essa informação é importante. E aí, gostaram? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!